O Evandro Amorim, ele conversou aí com os familiares que não seguraram a emoção. E eu convido você em casa a assistir um dos momentos mais tristes desta reportagem sobre o episódio da morte da Flávia. Vê comigo. Os parentes permaneceram durante toda a manhã desta quarta-feira aqui no IML para o reconhecimento do corpo da Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado dentro de uma geladeira descartada no bairro de Guaxuma. A dona Geni, mãe de Flávia, muito emocionada e amparada por parentes, revelou a sua dor e indignação. Acompanhe. Foi um monstro que fez isso com a minha filha. Fez a minha filha daquele jeito, meu Deus. É um monstro mesmo. A irmã Landiane disse que falou com a Flávia na última sexta-feira e que depois teria sido bloqueada através do WhatsApp. Ela não acredita que era a irmã que estava trocando mensagens com ela. E sim, uma outra pessoa. No caso, a suspeita recai sobre a sobrinha, a filha de Flávia. Eu falei com ela na sexta, eram umas 11 horas, que ela tinha pedido para o meu esposo botar um sofá para vender. E ela me perguntou se tinha aparecido alguém para comprar. Eu disse que não. Depois daí me bloquearam no WhatsApp dela. Eu não falei mais com ela. Não tive mais contato. Você sabia o que estava acontecendo dentro de casa? Mais ou menos. Só o que ela falava. Que estava brigando muito com a filha por causa do rapaz, do namorado. Ela não aceitava o relacionamento dos dois. Quando você recebeu mensagem dela, tudo, já sabe dizer se ela já estava sem vida? Acho que já, porque já tinham me bloqueado no WhatsApp dela e não era ela que estava usando o celular, mas era a filha dela. Já estava tudo planejado, já estava tudo planejado. Eles já vinham planejando isso. E a gente sempre aconselhando ela, minha irmã, para ela não brigar com ele, deixar para lá, deixar a filha dela e viver com ele. Mas ela não escutava ninguém. Aqui no IML, um dos requisitos para liberar o corpo é a identificação. Por estar em estado avançado de decomposição, o IML solicitou aos familiares um exame da arcada dentária. Mas os familiares não sabem qual o dentista que Flávia frequentava. Agindo ainda para ver se libera o corpo. Só pensando agora em fazer o sacultamento e pedir força a Deus. Um monstro. Um monstro que faz com a mãe. Não pode chamar ela de filha. De jeito nenhum. Eu só tinha ela, filho de irmão. Eu só tinha ela. Ela tinha... Eu só tinha ela.